Atenção motoristas, a partir de hoje está proibido estacionar em algumas ruas do comércio em Salvador. A mudança faz parte da reorganização do trânsito que a Transalvador tem feito na cidade. Os flanelinhas também foram retirados da região. Os trabalhos começaram cedo nas ruas Miguel Calmon e Grécia. Durante a manhã, placas de estacionamento proibido e cones foram colocados ao longo das duas vias. Agentes da Transalvador orientavam os motoristas. A ação faz parte do projeto de reordenamento do trânsito de Salvador que teve início na Orla da Barra e já passou pela Avenida 7. Agora a Transalvador pretende organizar o tráfego em todo o bairro. Nas principais ruas aqui do comércio sempre foi proibido estacionar. Mas segundo a Transalvador, os flanelinhas retiravam a sinalização e usavam o espaço público para ganhar dinheiro com o estacionamento dos carros. A partir de agora, esta prática também será fiscalizada. Nós estamos orientando eles a não insistirem mais com esta iniciativa porque esta operação veio para ficar. Isso não tem retorno. A ação agrada a maioria dos motoristas. Ter um pouquinho mais de ordem, de organização é sempre bom. Esse carro todo parado aqui, empata muito. Mas outros questionam a falta de estacionamentos para quem trabalha ou precisa resolver problemas na região. Precisa também que haja uma estrutura para as pessoas que vêm trabalhar aqui, precisa de um local para estacionar. Então eu acho que isso precisa também ser visto, essa questão também. A prefeitura tem que dar uma planejada nesse sentido, né?